E aí galera que curte o nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. O reality show mais assistido e mais comentário dos últimos tempos está chegando. Faltando apenas duas semanas para sua estreia, Boninho, que é o diretor da atração, acabou revelando quem será o primeiro participante da atração global. Isto mesmo, o diretor do BBB acabou revelando o primeiro participante do jogo. Na noite de ontem que demos boa vinda a 2019, Boninho disse o seguinte em seu Twitter. Ano novo e a primeira chave da casa vai para um cara cabeça do Nordeste, diz ele na publicação. Após essa postagem podemos concluir que o primeiro participante será um nordestino. O diretor não deu mais nenhuma informação sequer sobre o participante, porém Boninho deixou claro que o mesmo será do Nordeste. Como será esse participante? O que vocês acham? Deixem sua opinião logo abaixo nos comentários, pessoal. Por muito tempo, a gente sabe que a apresentação do BBB era comandada por Pedro Bial, porém nesses últimos anos ficou definido um novo apresentador, que no caso seria o Thiago Leifert. Vale lembrar que Thiago Leifert não está confirmado para essa nova edição, porém tudo indica que ele será apresentador. Nessa edição do BBB, a gente ainda vai ter algumas mudanças. As provas do líder, por exemplo, a partir de agora vão ser mais visadas para raciocínio, ao invés de ser provas longas de resistências e já chegaram a durar 30 horas. Outra mudança nessa nova edição é o anjo. Isso mesmo, os participantes não terão prova do anjo. A estreia do BBB ficou definida para 15 de janeiro, uma terça-feira. Já sua data final será prevista para 21 de abril. Estão animados para essa nova edição do BBB 2019? Deixe sua opinião nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam em nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho